Hoje eu vou te mostrar como conseguir o seu emprego de júnior o mais rápido possível. Muito se difunde aí no mercado, que pra você entrar no mercado o mais rápido possível, o jeito mais simples é começar com o front-end. Caminho que todo mundo percorre, React, TypeScript, Staling Components, começar ali com as telas, com a parte do front, que você vai cair no mercado em seis meses, em um ano, o que for. Mas eu falo que essa era acabou esse ano, tá? Logo depois da pandemia, muita gente entrou no mercado de tecnologia e a ocorrência de vagas, a questão de concorrência pras vagas, tem aumentado muito. Hoje a gente tem em vagas que com horas publicadas, com uma, duas, três horas publicadas, a gente tem mais de 100 candidaturas pra vagas, principalmente de front-end. Então se você quer entrar no mercado o mais rápido possível, você tem que ir por um caminho que a maioria não está indo. E hoje eu vou te mostrar exatamente qual caminho você tem que percorrer pra você conseguir a sua vaga de júnior. A primeira coisa que eu quero te mostrar é exatamente esse gráfico aqui. A gente está aqui na pesquisa do Stack Overflow e a gente tem aqui as pesquisas de 2023, 2022 e 2021, tá bom? E aqui a gente tem essa relação, esses dois gráficos que estão aqui. Tecnologias mais populares e tecnologias que mais pagam bem. Aqui nessa tecnologia mais populares, a gente vê, por exemplo, um padrão aqui entre 2021, 2022 e 2023. E sempre que alguém me pergunta sobre qual linguagem começar e vai ser contratado mais rápido, vai ter a oferta de emprego mais rápido e vai ser mais bem paga, eu sempre mostro pra pessoa esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra, por exemplo, que desde 2021, e aí eu sempre puxo desde 2015, 2016, mas pra fazer essa análise a gente vai um pouco mais de perto, que desde 2021 JavaScript está sempre no topo. Então a gente vê aí que JavaScript é uma linguagem que tem muita concorrência. Mas em comparativo a isso, eu venho aqui nas mais bem pagas e JavaScript não está tão bem posicionado assim nas mais bem pagas. Então eu sei que JavaScript está desvalorizando na questão de valor por causa da concorrência. A lei da oferta e demanda é muito simples. Quando tem muita demanda e tem muita oferta, os salários caem. Quando tem pouca oferta e muita demanda, os salários aumentam. Então é exatamente isso que a gente vai fazer a medida aqui. A gente pode ver várias linguagens que se repetem aqui nas top PNs, a gente pode ver várias linguagens que se repetem aqui nas linguagens mais populares, mas o que eu sempre gosto de frisar é, pra você ver uma linguagem que você vai conseguir entrar no mercado o mais rápido possível, você tem que ver se ela está aqui nas mais bem pagas e se ela está aqui com pouca concorrência. Esse é o segredo. Se ela estiver com pouca concorrência e com um valor de mercado muito alto, pode ter certeza que as empresas estão pedindo muito aquela linguagem e tem muita pouca gente oferecendo aquele tipo de demanda. Então o salário vai lá pra cima e com isso você consegue a sua vaga de emprego muito rápido. Então com isso eu analiso sempre ano a ano e eu recomendo muito que você faça esse tipo de coisa. Analise ano a ano, analise se aquela linguagem está naquela posição todo ano, se ela está subindo, se ela está descendo, se o salário está aumentando, se o salário está abaixando, pra você ver a tendência dela conforme os anos e se nos próximos anos ela tem a tendência a desvalorizar ou não. A segunda coisa que você vai fazer depois que você ter pego as linguagens que mais pagam bem e você saber em qual posição, em quanta concorrência você vai enfrentar com aquela linguagem sua, você vai vir aqui no LinkedIn e você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na aba de vagas e você vai jogar esse tipo de query aqui. Você vai vir aqui, vai jogar aqui Brasil ou então o tipo de país que você quer concorrer nas vagas, vai filtrar aqui a qualquer momento, vamos tirar aqui os filtros, e aí você vai jogar essa query aqui, entre aspas, você vai colocar aqui, front-end ou back-end ou react, vai colocar a sua linguagem aqui, vamos botar Angular and engineer e vamos dar um enter. Aqui a gente achou 10 resultados, vamos tentar tirar engineer aqui e colocar só Angular. Vagas de Angular no Brasil tem 220, eu quero vagas de Angular e não quero nada de sênior no título. Esse tipo de filtro vai trazer vagas que estão aqui alinhadas para você, mas que não são tão concorridas. Então, se, por exemplo, vamos tirar Angular e vamos colocar aqui o React. Se eu só coloco o React aqui, como uma vaga de front-end, a gente tem 393 vagas abertas nesse momento para React. Se eu coloco aqui que eu não quero vaga de sênior, eu venho aqui, filtro, e a gente pode ver que a gente tem 280 vagas aqui. A gente pode vir aqui e falar que a gente não quer também vagas de back-end. Aqui a gente já tem 229. Com isso você vai filtrando, usando esse tipo de query você vai filtrando, e aí nesse tipo de filtro você consegue trazer vagas que não tem tanta concorrência. Então, aqui, uma semana tem 23 candidaturas. Muito diferente, por exemplo, dessa parada aqui, dessa vaga que está aqui a duas semanas, tem 70 candidaturas já. Esse aqui tem 51 candidaturas a um dia. Esse aqui a um dia tem mais de 100 candidaturas. Aqui, fazendo isso, usando esse tipo de query, você consegue trazer muitas vagas que estão ali alinhadas com você, usando isso aqui, and not, and or. Poxa, eu quero uma vaga de trainee, or de júnior. Poxa, eu quero uma vaga ali de mid-level, ou então de júnior. E aí você vai filtrando e vai vendo as vagas para você. A gente pode filtrar muito também pela localidade, pode colocar mundialmente aqui, pode ver vagas que estão contratando pessoas de fora, contratando brasileiros para a vaga, e isso vai te ajudar muito. E você pode, principalmente, usar aqui o alerta de vagas para você ser notificado sempre que uma nova vaga for publicada, usando esse tipo de query aqui. Isso aqui vai te dar uma vantagem muito grande, e vai conseguir te tirar da maioria mesmo a sua linguagem sendo bem concorrida. A segunda coisa que você vai fazer é usar queries também mais para a aba de publicações. Então, aqui você vai usar um pouco diferente. Lá nas vagas, a gente filtrou pelo título das vagas. Então, aquelas palavras que a gente falava que a gente queria, ou que a gente não queria, ele ia filtrar pelo título. Aqui, a gente vai filtrar pelas palavras que a gente quer nas vagas. Então, vamos supor que você queira uma vaga internacional de React, contratando pessoas do Brasil. Aqui você vai colocar hiring, que é contratando em inglês, and react, and latã. Por que latã? Porque latã é América Latina, Latin America. E aqui você vai filtrar pelas publicações. Aqui que está o pulo do gato. E aí você vai filtrar todos os posts de vaga que estão contratando pessoas do Brasil, pessoas da América Latina, que você pode se candidatar. E aí você pode fazer a mesma lógica que a gente fez lá nas vagas. A gente vem aqui e coloca aí nos notes. Senior, filtra, e aí ele vai trazer para mim os posts de vaga que não tem sênior ali. e você consegue se candidatar, beleza? Dá uma buscada, dá uma olhada, vê o que tem aí de requisito, o que não tem, o treininho júnior, vê o que você consegue se candidatar, o que você não consegue, 45, 60 mil aqui por ano. E aí mid-level aqui, pegar pelara, vou react. E aí você consegue se candidatar ali numa vasta, numa grande oportunidade de vagas ali, num grande número de vagas, sem ter muita experiência para caçando ali, principalmente a sua oportunidade de júnior. Se você quer se candidatar em uma vaga brasileira, é só traduzir. É só vir aqui e buscar por oportunidade, oportunidade and react. E aí a gente vai filtrar. Oportunidade react. Aí a gente vê aqui algumas vagas. Oportunidade front-end react native. Olá, oportunidade com stack. Olá. Aqui, começando a semana com oportunidades incríveis. Vem trabalhar na melhor empresa aqui. E aí você vai filtrando. Poxa, está achando vagas de muita gente se oferecendo para as oportunidades? Aqui, caros colegas do LinkedIn, estou empolgado em compartilhar. Vem aqui e filtra alguma dessas palavras que mais aparecem aqui. Poxa, está aparecendo muito compartilhar, procurando emprego. Vem aqui e filtra aqui. Endnotch. Emprego. Endnotch. Emprego. Vai aparecer posts que não tenham emprego aqui. Ou que não tenham. Vou botar aqui. Endnotch. Beleza? E aí a gente consegue filtrar aí esse tanto de post para tentar filtrar, tentar colocar um filtro ali do máximo de posts de vagas que a gente queira buscar aqui. Beleza? Só dá uma procurada. Tem muita vaga por aí. Tem muito pouco desenvolvedor que sabe desse tipo de dica. Eu tenho certeza que com essas dicas você vai conseguir cavar várias entrevistas para você e vai conseguir a sua oportunidade júnior o mais rápido possível. Seja ela no Brasil ou principalmente internacional. E aí? Tu curtiu essa dica? Curte esse vídeo aqui. Comenta. Porque esse tipo de conteúdo vai te ajudar muito. E comenta aqui principalmente a sua linguagem. Se você achou vagas para você e se você não achou que eu posso te ajudar aqui nos comentários a você conseguir a sua oportunidade de você achar o máximo de vagas para a sua linguagem também. Fechou? E eu te vejo no próximo vídeo.